Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, é oficial, agora é oficial, o Santa Cruz está acabado, ele está acabado pela primeira vez na sua história, desde que ele começou de fato a jogar os campeonatos brasileiros, desde que começou a existir Copa Brasil, até os moldes de campeonatos pontos corridos hoje no campeonato brasileiro, o Santa Cruz nunca tinha deixado de disputar o campeonato nacional, mas pela primeira vez, ontem, após a derrota do Retro na Série D nos pênaltis, o Santa Cruz está oficialmente sem calendário, só para você ter uma noção, o ano começa, ano que vem em janeiro, em abril, acabou o campeonato para o Santa Cruz, acabou, não tem mais campeonato para o Santa Cruz, e cara, é algo que a gente olha, a gente pensa como que isso aconteceu, e o principal, como que isso afeta o futebol pernambucano, porque não se iluda, não se iluda, o futebol pernambucano, ele é afetado diretamente por conta dessa eliminação do Santa Cruz, agora oficial, já estava eliminado, mas ainda tinha uma chance por conta do Retro se ele passasse, acabou que o Retro perdeu nos pênaltis, eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, e é um vídeo importante, mesmo que você não seja torcedor de Santa Cruz, é importante você entender essa dinâmica que prejudica o futebol pernambucano, que prejudica o esporte, prejudica o Náutico e o Retro também, que hoje é um time que está buscando seu lugar ao sol, prejudica todo mundo, só quero pedir antes de mais nada a tua inscrição, ativa o sininho, deixa o teu like, que aqui é conteúdo todo dia, conteúdo respeitoso, mesmo, quando a gente fala de outros clubes, a gente também tem, claro, esse respeito pelo futebol pernambucano, futebol nordestino, então dá essa moral, te escreve, deixa o teu like, e também se você quer fazer as tuas apostas hoje, Pixbet é o lugar, é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil, lá você encontra os melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, o melhor de tudo, tá? Campo Interativo, que vai te mostrar como ser mais assertivo. Aproveita, cara, tem muito jogo esse fim de semana, esse domingo, e você pode faturar uma graninha com a Pixbet, claro, é um site de apostas, você pode ganhar, você pode perder, óbvio, e você tem que ser maior de 18 anos, link na descrição. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que fez o Santa Cruz chegar nessa situação, a gente lembra que alguns anos atrás, o Santa Cruz estava jogando a Série A, e por algumas rodadas, cara, o Santa Cruz era líder do Campeonato Brasileiro, né, e depois daquilo ali, foi só ladeira abaixo, só ladeira abaixo, era um time que inclusive acabou sendo campeão também da Copa do Nordeste, que é o maior título da história do Santa Cruz, se a gente colocar aí que ele só tem campeonato pernambucano, né, mas ele começou ali e mostrava que, poxa, o Santa Cruz, ele pode realmente começar a buscar coisas maiores, mas ali foi só ladeira abaixo, Série B, Série C, Série C, Série D, e agora não tem divisão. Só quero adentrar uma coisa pra vocês, muita gente tá falando assim, ah, o Evandro, o Evandro de Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, vai dar um jeito de colocar o Santa na Série D. Não tem jeito de colocar, só teria jeito, acho que o Afogado, se ele tirasse o Afogado, só que o Afogado já falou que vai jogar a Série D ano que vem, já tá se planejando pra isso, então não tem jeito. O Santa Cruz, ele vai precisar se desdobrar ano que vem, pra conseguir uma vaga pra Série D de 2025. E aí tem outros problemas aí dentro, vou te dar um exemplo bem simples. O Roberto Fernandes, ele falou algo no Cast FC que é perfeito. Se der tudo certo pro Santa Cruz ano que vem, tudo certo, se o Santa Cruz fizer um pernambucano sensacional e for campeão pernambucano, ao final do pernambucano, todos os jogadores são permitidos, porque não tem mais o que fazer, não tem mais calendário pra esses jogadores. Então, o primeiro ponto, quem vai querer jogar no Santa Cruz ano que vem? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o Santa Cruz, ele não tem, o campeonato pernambucano, ele não paga cota, ou seja, ele não paga receita, os clubes são abrigados a jogar e não ganham porgaria nenhuma. Se for campeão, agora tem uma premiação, que eu acho que me fugiu agora, se era meio milhão, se era um milhão, colocaram uma premiação esse ano, mas mesmo assim, é muito pouco, né? O Santa Cruz não vai jogar pensando que vai ser campeão, se for campeão, vai pagar o salário de todo mundo. Então, o primeiro ponto que prejudica o Santa Cruz é esse, ele vai jogar no que vem o pernambucano, é o único, cara, é o único campeonato que o Santa Cruz tem pra jogar, e acabando o campeonato, sendo campeão ou não, tá todo mundo demitido, porque não tem calendário mais, entendeu? Então, a situação do Santa Cruz é basicamente o que aconteceu com o Paraná, com o Joinville, são clubes que têm uma certa relevância, uma certa história no futebol brasileiro, e que ficaram sem calendários também, ficaram sem calendário. Então, assim, é o momento de Santa Cruz refletir. E o que prejudica o futebol pernambucano nisso? Prejudica muita coisa, porque eu já expliquei pra vocês, mas eu vou repetir aqui. Vamos supor que existe uma empresa de lavanderia muito forte no Brasil, estou especulando aqui, tá? Uma empresa muito forte de lavanderia que queira investir no futebol, queira investir no clube de futebol, e ele vai procurar um estado pra investir, né? Aí você vê, tem o Pernambucano, tem o Campeonato Pernambucano, tem o Campeonato Baiano, tem o Campeonato, deixa eu ver aqui, o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, enfim. Quando ele olha pro Pernambucano, que ele vê que tem dois clubes, tem três times de ponta, desses três, um, ele não tá com divisão, tá sem divisão, ele começa a pensar, pô, será que vale a pena investir nesse estado aqui? Porque a visibilidade, se são três grandes e um não tem divisão, a visibilidade cai, né? Então, automaticamente, por que que eu vou investir? É melhor investir em um outro campeonato, o Baiano, que tem o Bahia e o Vitória, dois grandes do estado, esses dois estão, um na série A e um voltando pra série A agora, na série B, que é a líder da série B, inclusive, que é o Vitória. Então, assim, isso prejudica demais o nosso estado, isso prejudica demais, também o nosso campeonato, porque é muito bom você torcer pra um time e ele ganhar todas as partidas, você querer que o seu time ganhe todas as partidas, né, cara? Mas fica sem graça, irmão, fica sem graça, porque você vê o seu grande rival, falando agora do esporte, o grande rival do esporte é o Santa Cruz no estado, sempre foi, né? O Santa Cruz e o esporte, o esporte Santa Cruz, é o grande clássico do nosso estado, sair com números, não há argumentos, com títulos e, cara, o seu adversário não tem divisão, então, jogadores que vão vir jogar no Santa Cruz ano que vem são jogadores de um nível técnico bem abaixo, né, numa parada bem nivelada pra baixo, então, qual é a competitividade que já é muito pouca no Pernambucano que vai ter agora, né, até o torcedor ficar brincando falando, acabou, acabou a competitividade e realmente acabou mesmo, porque você vê o esporte que tá voltando pra série A, o Náutico que tá na série E, na série C e não sabe ainda se vai conseguir, empatou ontem, tá precisando vencer em casa agora pra poder ir pra a próxima fase, mas ainda tem várias incógnitas, tem um técnico novo e você tem o Santa Cruz que não tem divisão. Então, a competitividade do nosso estado, ela vai pro lixo de verdade. Eu sei que muita gente vai comentar assim, ah, aluno, eu quero isso mesmo, mas isso é prejudicial, cara, é prejudicial pro espetáculo, é prejudicial pro nosso estado, é prejudicial pro futebol, entendeu? Então, é importante, agora que aconteceu isso com o Santa Cruz, não tem mais o que se fazer, que os tricolores de verdade, que quando eu falo os de verdade, que tem influência ali dentro, cara, acordem pra vida, pô. Não dá pra ter um presidente como esse que fique enrolando na torcida, né, falando que, ah, tem uma safra acertada, tem uma safra quase tudo certo. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada. Quem é a empresa, procedência da empresa, se ela existe, ninguém sabe de nada, só tem o papo de que vai ter uma safra, né, dois meses de salário atrasado, né, falavam que tava em dia e não tava em dia, né, salário atrasado, uma porrada de jogador, é basicamente um jogador por semana contratado ali no Santa Cruz, né, então, cara, é uma bagunça generalizada e o cara, que é o presidente da atual gestão, ainda quer voltar a ser presidente, ele ainda quer se reeleger presidente, então, é um absurdo, cara, é um absurdo generalizado o que aconteceu com o Santa Cruz, né, o Santa Cruz precisa de uma intervenção, essa que é a verdade, não sei como nos moldes jurídicos isso poderia acontecer, mas tem que ter uma intervenção, cara, porque não dá, pô, aí vai entrar e depois Zé Neves de novo, pô, o cara que já foi presidente do Santa Cruz, né, que outrora pode até ter tido alguma relevância, mas, pô, tem que ter uma galera nova, tem que ter realmente uma empresa gerida no Santa Cruz, de fato, tem que chegar um assafo no Santa Cruz, não pode ser um assafo que devida entre a empresa e entre essa galera, porque essa galera é incompetente, é uma galera que é incompetente, jogou o Santa Cruz pro, não tem o fim do poço, né, o Santa Cruz tá abaixo do fim do poço, cara, é algo impressionante, né, então, vamos aguardar, o que a gente pode fazer agora é aguardar pra ver o que é que vai acontecer com o Santa Cruz, se de fato o Santa Cruz, ele vai conseguir se reerguer, né, ele já se reergueu em algumas situações, mas nessa situação ele nunca teve, né, o Santa Cruz, repito, ele nunca ficou sem divisão e agora é um ponto que a gente não sabe, é uma incógnita pro Santa Cruz, pro torcedor do Santa Cruz, que é triste pra quem é torcedor do Santa Cruz, que é triste pra quem trabalha com futebol como eu, né, porque a gente necessita, né, de notícias positivas, contratações, de títulos, de relevância pra trazer conteúdo pra vocês, então é difícil, é uma situação melancólica que eu, sinceramente, nunca vivi, tô vivendo agora em Pernambuco, né, como eu trabalho agora com futebol, quando eu era torcedor, era como vocês, né, só torcedor, ainda sou torcedor, mas como era só torcedor, quando eu era só torcedor como vocês, não mudava muito, mas quando a gente tá do outro lado, a gente começa a enxergar o que gera de problema isso, né, o que gera de problema, até questão de emprego, quantas famílias vão ficar desempregadas no Santa Cruz agora, cara, quantas pessoas, a tia da merenda, né, o tio que limpa o gramado, o tio que arruma, que pinta, o roupeiro, né, cara, o cara do marketing, o cara do contabilidade, quantas pessoas vão ficar desempregadas, né, então é algo bem triste, bem surreal que tá acontecendo com o Santa Cruz, mas vamos aguardar, né, quem sabe as coisas podem mudar pro Santa Cruz, acho difícil com essa galera que tá aí, com essa galera que pode entrar, mais difícil ainda, mas vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer, quero ver tua opinião, cara, você acha que o Santa Cruz vai se reerguer depois disso tudo que aconteceu, deixa aqui nos comentários, eu quero ver tua opinião, e é claro, qualquer informação eu volto, trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.